É amigos da Rede Globo, falamos ao vivo. É, deve ser um espetáculo, poder ser ato num jogo desse, né? Ainda mais porque são duas equipes que jogam bola. O Arco não gosta de apitar falta, nem gosta de dar o cartão de amarelo. O Arco deixa jogar. Se eles quiserem jogar, vai ser um jogar. O Arco deixa jogar. A bola rolando. Dois gigantes do futebol. Vamos lá pro jogo. O Juba quase alto. Lançamento na frente. Aí, a lateral. Carrega, busca jogo. Aí, cruzamento pra área. A bola tocada pela linha do lado. 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 É falta em cima dele Daqui a pouquinho vem aí falta o Silva E o domingo anda faltando Pode ir ou não? Não pode Fez um golaço Pra incendiar o estádio Pra deixar todo mundo feliz Pra deixar todo mundo alegre Deu um tapa na bola Saiu pro abraço O lance do gol para o governo Pro lado direito Eles puxaram toda a defesa Pra cá Deixaram o espaço Toda mão O gol está no vazio Como ele fez E acabou fazendo o gol É um time que tem vários Até latinos Você tem que tentar segurar Que é um bom modo E com três jogadores Eliais na frente Aí o Lassarato Olha, se você gosta de gol de futebol Tá curtindo Se você gosta de torcer Tá sofrendo Mas tá curtindo Pra quem gosta de futebol É um espetáculo Faz o lançamento Tá aberto Por onde ele gosta de jogar Grafinha Cadrascaeta Aí o lançamento Olha o perigo Olha o gol Olha o gol Olha o gol É aí que eu falo De organização defensiva A iniciativa De sair pra dar o bote Cria o espaço Às costas dele Ou sai todo mundo E deixa o jogador Impedido Ou então Você tem que fechar o espaço Esperar o cara Tomar a iniciativa Na hora que ele saiu Pra dar o bote Ele liberou as costas Ele se aproveitou Pra fazer a finalização Retocando Aí o lançamento Gabriel Arrescou a bola Arregou Arregou Gol E se ele treinou A semana toda Com os portões fechados Exatamente pra isso Pelo esquema tático Que ele ia colocar A vontade de mudar tudo A vontade de mudar tudo Inverte. Inverte a grande jogada. Desenfiada de bola na frente. É o Gabriel. Ronaldinho Gaúcho. Foul. Final do primeiro tempo. 2x1. Diego Ele faz sempre minha inversão de jogada Inverte Robinho Vai partir sozinho Insiste na jogada Marcada por dois Já abre o espaço Danilo A bola saiu cumprida Não deu tempo dele correr atrás da bola Bom ganho o Rick Aí o Adriano Felipe Luiz O mundo é o Rick Já está marcado o impedimento Gabriel 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 bateu aí lá atrás quem fez o corte o lançamento mais comprido o escorre o lançamento o Zinho da Cofa Alta Pode ir, não pode ir, não? Arriba o gol! Arriba o gol! Gol! Fez um golaço para incendiar o estádio, para deixar todo mundo feliz, para deixar todo mundo alegre. É gol de quem sabe fazer gol de muita maneira. Casa Grande, essa era a sua função. Que beleza do gol! Beleza, pegou bem na bola, ele se posiciona, ele se afasta precisamente da jogada que ele anda bem na bola. Ele se posiciona bem, é inteligente, o técnico que sabe jogar futebol. Sabe o que é que é só na cabeça. A confiança que ele tem no mundo. Óbvio! A enfiada de bola, botou na frente! Tem a chance! Fez um golaço! Fez um golaço! E todo de lançamento Vem na velocidade A bola aberta aqui pela esquerda Diego Babel Felipe Luiz E já está batendo para o lado Onde o pico da chuteira está apontando Na hora começa a colocar volume Começa a ocupar o campo de ataque Começa a criar chance E fica difícil de segurar Aí o lançamento Vai se agilhando 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 Rápido de ataque, mas objetivo. Bateu! O Valerão defendeu. Papão! Do árbitro centro do campo. A decisão será nos pênaltis. Papão! Do árbitro centro do campo. A decisão será nos pênaltis. Do árbitro centro do campo. Do árbitro centro do campo. Robinho. Bruno Henrique. Defesa espetacular. Vai que é a chuva! Vai que é a chuva! Vai que é a chuva! Espetacular! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Rafinha! Vamos lá! Defesa espetacular! Vamos lá! 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 Vamos lá!